Há dois anos, Isadora e Gabriel uniram a paixão por doces e a necessidade de fazer renda extra. Decidiram vender donuts na faculdade. As primeiras receitas ficaram tão boas, fizeram tanto sucesso que o negócio começou a crescer. A gente começou fazendo em casa mesmo e começamos a vender em faculdade, na escola, no serviço. E aí criamos o Instagram e nas redes sociais a gente conseguiu expandir. Os donuts surgiram na vida do casal em uma viagem para a América Central. Na correria do aeroporto, compraram, mas deixaram para devorar o doce em Bauru. Na correria de pegar o voo na volta, não experimentamos da forma que nós gostaríamos. Então chegou aqui no Brasil, colocamos na geladeira e não ficou uma coisa gostosa ideal, sabe? E foi a partir disso que a Isadora pesquisou um donuts aqui em Bauru para ver se tinha para a gente comer. E no fim não tinha do nosso gosto, digamos assim. Aí foi a partir disso que nós fizemos o Dantes para experimentarmos. E disse a gente, ah, levamos para amigos, colegas, minha mãe levou no trabalho dela e começamos a vender a partir disso aí. Só que aí a pandemia chegou. O que poderia representar o fim de uma ideia virou oportunidade. Os pedidos dos amigos continuaram chegando. Gabriel e Isadora então decidiram investir no delivery. A empresa cresceu. No começo foi um pouquinho difícil para conseguir visibilidade, mas aí depois da pandemia acho que o pessoal ficou mais em casa. Aí a gente, com o delivery, a gente conseguiu ter mais visibilidade. Hoje empregam 11 colaboradores e mais 9 entregadores para dar conta de tanta demanda. Temos uma empresa nossa e o mais gostoso disso que a gente conversa com a gente, que nós damos emprego para as pessoas, ainda mais no momento tão difícil que é essa pandemia, sabe? Então mudou totalmente, tanto financeiramente como na parte pessoal, de gerar emprego, de ajudar o próximo e levar a outra pessoa que come nossos Dantes a uma felicidade muito grande, sabe? Os pedidos não param de chegar. Na cozinha, ninguém descansa um só minuto até tudo ficar prontinho. Produção, aliás, que é de encher os olhos e dar água na boca. Eu não vou invadir a cozinha, mas daqui dá para ver a produção. E esse movimento é comum para dar conta dos cerca de mil donuts que eles vendem todos os dias. Os meus já estão aqui garantidos. Um sistema ajuda a controlar os pedidos. Pela internet mesmo, o cliente escolhe a mistura de sabores. Não são poucos. Nós temos um cardápio fixo de 16 coberturas a parte de cima e 8 recheios também. E temos outros Dantes que a cada mês nós colocamos sabores novos, apenas naquele mês, mas teve um ou outro que acabou ficando permanentemente. De uma oportunidade, um sonho nasceu. Sonho que leva alegria por meio de donuts. E se depender desse casal empreendedor aí, tem muito mais por vir. A lição que dá para tirar disso tudo é que dá para a gente se reinventar, que dá para a gente ter novas ideias, trazer algo novo, algo inovador que as pessoas gostam. E com isso, deixar a vida das pessoas mais feliz e também conseguir o nosso sustento. Faz, faz bem feito, capricha na embalagem. Sim, esses são ingredientes fundamentais para todo o negócio. Só que tem o mais, que de repente não lhe contaram. A exigência para que você alcance, muito além do que imaginou, a exigência é dedicar, 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 dedicar. Ah, mas eu vou ficar louco, Rodrigo. Não, não vai não. Você vai ter satisfação. Eu não quero... Ninguém começa um negócio pensando... E se começar assim, pensando em muitos cifrões. Você acha que o Bill Gates botou lá uns tarecos dentro da garagem de um parente dele que emprestou, de um conhecido, imaginando chegar onde ele chegou, 30 anos depois? 30 anos de labuta, meu amigo. 30 anos mascando poeira. Você escuta os artistas que hoje têm uma carreira consolidada. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Christian, do Christian Ralf. Ele falou, se tem uma coisa que eu me orgulho de falar para os filhos, foi ter passado mais de uma vez, três dias sem ter o que comer. Mais de uma vez. Três dias sem ter o que comer. Isso me faz dar valor a tudo aquilo que eu consegui obter a duras penas. A vida de ninguém é molezinha não, meu amigo. Ah, mas eu vi. O Gabriel comprou um carro, viu, Rodrigo? É. Mas vai lá ver os tombos que ele leva. Você olha só as pingas que ele toma, né, meu velho?